E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ivanney, falo de Curitiba, apliquei o meu skin que chegou Hoje, tá? E eu quero dizer pra vocês que é da hora, é top, tá? É o maior louco, show de bola, material primeira qualidade, tá? Show de bola, tá aí ó, o vídeo feito, tá bom? Show de bola galera, tá de parabéns aí, eu andei vendo outros skin aí, show de bola, parabéns mesmo, parabéns galera